Chega-se a esse ponto Comenta-se um giro enquanto ela não chega Loucura foi não ter incendiado o bosque Já não sei em que mês se deu essa cena Rola mais um troval Chega-se a esse ponto Onde apetece um ombro e nos pedem um sabre Onde a rota do sol é a rota do sol Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Rola mais um troval Chega-se a esse ponto Onde apetece um ombro e nos pedem um sabre Onde a rota do sol é a rota do sol Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Chega-se a esse ponto Onde a rota do sol é a rota do sol é a rota do sol Onde a rota do sol é a rota do sol é a rota do sol Comenta-se um giro enquanto ela não chega Loucura foi não ter incendiado o bosque Já não sei em que mês se deu essa cena Rola mais um troval Chega-se a esse ponto Onde apetece um ombro e nos pedem um sabre Onde a rota do sol é a rota do sol Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Rola mais um troval Chega-se a esse ponto Onde apetece um ombro e nos pedem um sabre Onde a rota do sol é a rota do sol Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Chega-se a esse ponto em que a gente não sabe Nós amamos a carne das palavras Sua humana e prestosa consistência Seu perpúcio sonoro Sua ereta presença Com eles violentamos o cerne do silêncio E assim ficou E aí